Gente, vou falar com vocês hoje sobre essa questão da Petrobras no Brasil. O que significa a Petrobras no Brasil hoje? A Petrobras é o epicentro da estupidez e da insanidade do governo Bolsonaro. E mais ainda, do cinismo, como essa questão está sendo tratada para enganar o eleitor médio, o cidadão médio brasileiro, para enganar a sociedade brasileira, para enganar e alimentar essa mídia cafajeste que nós temos, mas principalmente para manter coeso, para amalgamar esses fanáticos que seguem o Bolsonaro. Raciocinem comigo, a narrativa do Bolsonaro agora, que é uma narrativa cafajeste, é de que a culpa não é dele, a culpa é do presidente da Petrobras, que ele indicou, que é um general. General que não entende nada de óleo, de Petrobras, de nada. General Sivaluna. Então, esse sujeito está sendo usado como bode expiatório, provavelmente num conluio, uma coisa combinada, para dizer que o presidente da Petrobras é o responsável pela gasolina, está R$10 em alguns lugares do Brasil. E o Bolsonaro está se sentindo surpreendido. E tem gente que acredita numa cafajestagem dessa. É cinismo. É cinismo. É inépcia, é incompetência e mau caratismo de um presidente que perdeu completamente, completamente a capacidade de governar. Esse general Silva Luna, que além do salário, recebe bônus relativos a acionistas, dizem que ele chega a ganhar R$280 mil por mês, ele mantém a prática de atrelar o valor do combustível ao dólar para poder dar dinheiro, dividendos, para os acionistas estrangeiros. No ano passado, a Petrobras sozinha, essa Petrobras que foi destruída pelo PT e tal, ela distribuiu R$100 bilhões de dólares em dividendos para acionistas. Por isso que esses caras não querem baixar o preço do petróleo. O povo que se dane. É para isso que o governo Bolsonaro trabalha. É um fantoche, é um boneco desse sistema. E mantém o general, que é o boneco dele. Aí fica um acusando o outro nessa ópera bufa, nesse mise-en-scène, nesse teatro de absurdos, porque eles não vão baixar o preço, porque o esquema deles para se manter financiados para a reeleição é manter esse esquema. Então fica um culpando o outro, dizendo que vai dar... O Paulo Guedes fingindo que vai dar subsídio para o consumo de diesel. O general Silva Luna fingindo que está acuado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro fingindo que está acuado o general Silva Luna. E nós todos aqui, pagando gravemente as consequências. Porque quando o gasolina, o diesel, enfim, os combustíveis ficam em valores tão altos, a crise imediata, a consequência imediata é alta da grana, é alta dos valores de alimento, dos valores de transporte, do transporte urbano, do transporte interestadual, dos fretes. Fica tudo caro. E esses panacas, esses cafajestes ficam fingindo que estão discutindo entre si uma coisa que eles não vão realizar. Então, a nossa única chance é fazer uma intervenção grave, séria, com um governo diferente, de esquerda progressista, na Petrobras. Sem isso, nós não temos soluções. Senão, a gente vai entrar nessa falsa polêmica com o Bolsonaro. Ele dizendo que a Petrobras trabalha por conta própria. Ora, ele é o presidente da República. Se ele é incapaz de manter a Petrobras, que é o estatal, funcionando da maneira que ele quer, ele entregue o boné, que peça as contas. Pior ainda, a mídia, junto com o Ministério Público do Tribunal de Constituição da União, está fazendo pressão para que as coisas se mantenham como estão. Quer dizer, estão trabalhando contra a população. O Tribunal de Constituição da União, o Ministério Público, está trabalhando contra a população. O Ministério Público agora é o Ministério Privado. Uma alegação técnica fútil, uma alegação técnica falaciosa, de que tem que manter a integridade das estatais. Ora, tem que manter a integridade da população brasileira. Tem que intervir na estatal e fazer com que o preço da gasolina caia, baixa, que volte a estar atrelado ao real, que é a nossa moeda, e não ao dólar que vai beneficiar acionistas estrangeiros. É bom a gente ficar de olho nessas coisas e lembrar o seguinte, que não tem solução nesse governo. Qualquer esperança nesse sentido é uma esperança vã e, eu diria, bastante ingênua. e, eu diria, que não tem solução e, eu diria, que não tem solução e, eu diria, e, eu diria, que não tem solução e, eu diria,